. Ixi, tá bonito, hein? Bonito não, mas é feio, mas tem estilo. Esse foi o comentário que ficou no... O rapaz colocou no canal e achei engraçado. Tamo junto, cambada, canal. Vamos dentro do elevador. Vamos virar pra cá. Quer filmar uma coisa interessante pra vocês? Diretamente de Baharém é nóis. Tamo junto, cambada, canal clandestino channel. Esse aqui tá no... No topo da terraça do prédio aqui, né? Olha que bonito. Esse tem uma sala de festa aqui, ali dentro, ali, né? Piscina no... Piscina no teto. Mas não era esse aqui que eu queria mostrar, não. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Eu vim aqui em cima, porque aqui é a parte mais alta, né? Só coloca aqui pra não deixar a câmera cair lá embaixo, né? Aqui tamo no vigésimo primeiro. Só que o que eu... Acho interessante aqui... Que tem pra caramba... Vou trocar o boné aqui pra não cair lá embaixo, né? É aquele caminhão lá embaixo, lá, ó. Olha lá, ó. Tipo, eu não consegui entender... Não consegui entender até hoje... Por que que eles fazem isso daí, ó. E tem... Tem bastante não, eles só andam desse jeito, né? Os caras colocam um container carregado, né? De 20 pés, né? Lá no fundo, né? E eu não sei como é que os caras conseguem dirigir essa porra desse jeito aí, ó. Um escaneazinho, né? Como eu falei aqui, a maioria dos caminhões aqui é... Olha lá, outro mano lá, ó. Chegando lá. Esse aí tem até a grua atrás, né? A maioria dos caminhões aqui é... São muito velhos, né? Parte esses dois aí que eu consegui pegar agora aqui, que é razoavelmente aceitável. Mas tem uns pau velho aqui que... Que dá até medo, né? Mas na prancha, olha que legal. E aqui eles podem andar mais com o caminhão aberto, né? Não precisa ser fechado nem nada. Porque o país é quente, né? Não chove, raramente chove. O mar tá lá, ó. E construção pra tudo quanto é canto, né? Aí vocês estão levantando... Acho que já tá na fase de acabamento, já, né? Outra coisa interessante que eu queria mostrar... Olha que massa aqui no teto dos prédios aqui, ó. Como o ar condicionado é centralizado, né? Olha lá, olha os... Os ar condicionado aí, ó. Os motor, né? Olha o tanto. Pra refrigerar o prédio todo, né? E o interessante, né? É esse lado de casa, né? Deixa eu mostrar lá. Aí a piscina... É esse lado aqui, ó. E é alto, menino. Eita porra! Praticamente a água chegava aqui, ó. Nessas últimas casas aí, né? Aí eles vão tirando do mar a areia e vão fazendo aterramento. Né? Tipo, lá na frente, lá, ó. Dá pra ver lá que é meio sela. Tem uma ilhazinha bem lá no meio, ó. Aí eles vão fazendo um aterramento. Tipo, a ilha tá, tipo, no processo de evolução e crescendo, né? Olha os caçambas chegando lá, olha lá, ó. Tipo, eles vão tirando de dentro, né? E vão fazendo aterramento, né? Porque o mar é bem raso aqui, né? Eu não sei se da cama ele dá pra perceber. Mas lá, tipo, muda a cor ali no fundo ali, ó. Dá pra ver que tem uma diferença de cor na água, né? Onde tá a parte mais clara ali é a parte mais rasa, né? E chega a ser tão rasa ali que, olha lá, no meiozinho da... Desse canal aí, descobriu lá, tipo, virou uma ilhazinha, né? Aí eles vão tirando a areia de dentro e vão fazendo aterramento, ó. Aí essas caçambinhas aí eu fiquei trabalhando aí o dia todo. Levando, vai jogando tudo lá na costa, ó. Acho que ali dá pra ver, ó. Lá no fundo, ó. Tira de um lugar e joga no outro, tira de um lugar e joga no outro. E tem outro ali vindo também, quer ver? Olha lá. Esse aqui é os negócios de água, né? A caixa de água ali pra armazenar água daqui. A maioria dos prédios tem piscina em cima. Esse aqui tem, olha lá. O outro ali também tem. Deixa eu ver se dá pra filmar lá. Dá, olha lá. Quase todos eles tem, né? Igual essa daqui. Esse aqui ele tem sauna, tem... Hidromassagem, tem... Salão de festa, tem tudo aqui em cima, né? Tipo, o bagulho é show de bola, né? A área da churrasqueira. Espaço pra eventos, né? Aqui a gente tá um pouquinho mais alto. Lá os caras tá lavando aqui, ó. Os vidros aqui, né? Tá liso aí do lado, né? Lavando as janelas, né? Chegar perto aqui. Ficou meio tonta aqui em cima. Não tem medo de altura, não. Mas isso aí tá me dando tontura aqui, né? O outro ali também tem piscina em cima. Esse aqui também tem. Tá coberta. O outro lá também tem, olha lá. Azulzinho ali à esquerda. O outro ali também tem. Então, quase todos eles têm, né? Acho que lá no fundo, lá é o porto. Vou dar um zoom lá também pra mostrar. E o interessante é esse que eu falei, né? É... Ah, o cara já saiu, já. Não tá ali mais, não. Tipo, os caras andam com as porra dos containers carregados com o container agarrado lá na rabeta do caminhão, lá atrás, né? Tipo, é incrível isso, né? Não é que colocam no meio ou na frente, né? Pra distribuir pra eles. Não, lá atrás, né? Carregadão lá atrás. E da última vez que eu vim aqui, eu vim aqui em outubro, né? Eles moravam lá, a Dinda morava naquele prédio lá, ó. Dá pra ver até daqui, ó. É essa torre aí, não essa cinza aí embaixo, mas aquela... Oh! Aquelas duas lá no fundo, lá, ó. Essas duas aí. Ela morava lá. Que é lá do outro lado da cidade, né? Acho que ali eles estão construindo outra piscina. Certeza, né? É, certeza absoluta que aquilo ali vai ser uma piscina. Acho que ali também eles estão construindo outra, ó. Tipo assim, né? Pra morar em país quente, tem que ter piscina pra tudo quanto é canto, né? Aí, mano. Aqui tem outra, né? Que tem tipo um clubezinho aí, ó. Eu vejo que de vez em quando tem umas músicas ali, umas luzinhas piscando. E faz parte do prédio, ó. A academia também dá pra ver lá, ó. E olha o depósito dos caboclo aí, das obras aí, como é que é. A zona que é esse aí. Caixa de lixo, não tem? Tudo jogado no chão, bagueira da porra, né? Tipo aqui também, ó. Olha aí como é que é. Olha os vasos ali, ó. Olha o armazenamento. Olha aí. Parece que você acha que é lixo, né? Que eles estão tirando de dentro e jogando pra fora, né? Bom, melhor, não sei, né? Porque tem uns tijolos ali que tá coberto ainda, pra ser usado. Já tá do lado uns armários quebrados, uns colchão velho. Olha aí. Ali já tá bem no... Os tijolos ali já tá tudo jogado no meio da rua lá, ó. No meio da rua não, mas no... Tipo no terreno baldio de frente, né? Vamos lá, descarrega o caminhão bem ali do lado ali, ó. Fica ali, ó. Aí neguinho a estação dos carros do lado e o pau tora, né? Lá no fundo também, lá, ó. Olha o armazenamento deles lá. Olha que doideira. E esse contraste aqui é engraçado, viu? Porque... Você vê essa zona da porra aí... Né? Olha os pião ali, ó. Tipo capacete que é bom, nada, né? Chinelão no pé e... Paninho enrolado na cabeça e vamo que vamo. Tipo que eu acho engraçado é... É... Vamo descer lá. Cinco pés aí a piscina. É que no meio dessa zona da porra aí que eles têm aqui, né? Isso aqui é um luxo danado, né? Esses prédios deles aqui é muito luxuoso, né? É muita coisa. Agora aqui tem uma spa, ó. Olha que massa, ó. Não sei se ela vai estar aberta aqui, ó. Vem até lá. Aí que toca. Ó. Tomar cuidado. Não sei se tem gente aqui, né? Isso aqui é jacuzzi, né? Vou passar aqui. Tipo, mano, é um... É um luxo da porra o negócio, né? Acho que aqui é o salão de festa, né? Tá aí dentro aí. E elevador. Qual que é? Abriu? Bora. Esse daqui. Tipo... É massa, né? O negócio é massa. É muito tolo. Só que é um contraste danado, né? Você vê os negócios lá fora. Você pensa... Vixe que favela doida, né? Alguns lugares, né? E... Aí você entra dentro dos pédios. Você vai se tridentando dentro de um apartamento. Dentro de um... Tipo... Estranho. 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 Massa. É isso aí, galera. Só um videozinho aí só pra mostrar pra vocês aí mesmo. É nóis clandestinos saem lá. Deixando aqui aquele ó... Beijo na bunda. Até a próxima. Fumô!